E aí galera, aqui quem fala é o Jaracavador e hoje a gente tá pra jogar Rock of Ages, que é um jogo de pedra, louco, de destruição, torres, defesa e tal. Vamos esperar carregar, primeira fase. Beleza, esse sou eu. Tá bom, o cara lá atrás é desativado. Bora lá pro outro, vai embora rapaz, vai sacar, vai sacar, vai sacar, vai sacar, vai tirar a tela do moço. Bora caralho, você quer ver essa porra velho, bora cumpadre, ajuda o maluco que tá doente, bora, bora o ano todo, vem cumpadre. Não usem pré-treino respeito, acontecem essas coisas aqui. Negativo, 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 tá consigo porra, negativo. Vai ficar aí assim pra sempre? Olha que plano maligno hein. A gente tá contra a Hades, ou a gente tá contra a Hades? É, eu sou uma louco de neve, vamo lá. Dream. Isso daqui é um tutorial, galera, e tá muito fácil. Não é só isso, João. Você é burra? Você é burra? Você é burra, burra? Nossa, não. Pera aí, galera. Start level. Agora sim, eu vou conseguir. Isso vai virar uma série se vocês gostarem. Beleza? Então já deixa seu like, e se não quiser deixar, também não deixa. Já sei, eu vou pular. Nossa, eu vou pular. Frick! Agora eu tenho que... Ah, eu tenho que esperar eles coisarem. Mas nos outros níveis eu posso construir coisas nesses lugares. Entendeu? Ah, eu vou ficar perto do normal. Eu quero que eu esteja aí. Vamo lá. Destruir o portão muito diário. Sei lá, se é Ardson ou o robô dos velhos. Ah, ainda não destruiu, velho. Nossa, os caras estão indo muito rápido. Que isso? Ah, o outro inimigo está construindo as defesas. Ah, não. Eu podia pegar aquela. Não acredito, galera. Deixa. O que é que eu fiz, Brasil? Desfio. Caralho. Vamos lá. Consegui. Então, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse daqui só foi um vídeo para ver se vocês gostam. E não é só isso, galera. Tem muitas coisas. Eu só mostrei a primeira coisa. Eu vou trazer o tutorial 2 e se dá bastante like e tal, eu vou continuar sério. Então, falou!